E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos. Tô iniciando aqui uma live. Não tô acostumado a fazer live. Não sei nem como faz direito isso daqui. Então, desculpa qualquer coisa. Tá? Eu vou tentar acompanhar o chat aqui pelo outro dispositivo. Eu não tenho uma segunda tela aqui. Eu queria um monitor. Mas eu não tenho um monitor aqui pra poder estar acompanhando. Então, eu preciso tentar localizar aqui como que eu vou fazer pra estar vendo o chat aí com vocês. Tá? Sinceramente, não sei como é que faz. Deixa eu ver aqui. Tô tentando achar o meu canal. O meu canal. Biblioteca. Switch V1. Eu acho que eu vou conseguir ver vocês aqui. Pera aí. Pra quem tem um segundo monitor, consegue mais fácil. Então, eu tô conseguindo ver a imagem. Deixa eu só diminuir a configuração aqui da imagem. Pra não forçar a minha internet e a transmissão ficar boa. A economia de dados. Tá o vídeo atual. Beleza? Agora, vamos fechar aqui. Bom, por aqui eu acho que eu consigo ver o chat. Então, bora lá. Deixa eu minimizar. Bom, tá vendo o switch. Não tá saindo a tela por enquanto. Beleza. Então, pessoal. Eu tô aqui com o switch V1. Esse colorido aqui. Tô com esse colorido aqui. Do amigo meu. Deixa eu colocar aqui pra eu ver como é que tá saindo. Do amigo meu. Ele pediu pra eu formatar, né? Fazer um backup aqui. Formatar. E atualizar ele. Tá? Eu nunca mexi no switch V1. Né? Andei dando umas fuçadas meio rápido aqui. Só pra ter uma noção. Mas, vamos ver como é que funciona ele aqui. Tá? Então, nós vamos tá fazendo isso na live. Se quem já mexe com V1. Quer passar algumas dicas aí. Nós vamos fazendo. Esse é o meu, né? Padrão. V2. Tá? Eu deixei os dois aqui pra mostrar que não é o meu. Tá? Se você for fazer alguma coisa aqui desse vídeo. Eu tô fazendo no V1. Não tô fazendo no V2. Vou deixar o meu aqui no. No cantinho aqui de cima. Eu tinha comprado até um gig pra mexer no switch dele. Então, bora lá. Primeiro, vamos fazer um backup aqui, né? Então, vamos... Como ele tá desligado, eu tenho que pôr o gig. Vou pôr o gig. Aperto o botão power. Apertei aqui o botão power. Agora, com o botão power, né? Já apertei. Agora, nós vamos pro computador. Aí, aqui no computador, eu vou pegar o cabinho aqui USB e vou plugar no switch. Seria legal se eu conseguisse mostrar as duas telas, né? Mas eu não consigo configurar isso aqui, gente. Então, aqui no switch, eu vou injetar o payload. Mas, no caso aqui, ele tá com auto-RCM. Então, eu não preciso ficar injetando o payload. Só de eu colocar o cabinho no switch aqui... Deixa eu voltar pro switch. Só de eu colocar o cabinho, ele já me deu essas informações aqui, ó. Certo? Eu não precisei injetar o payload. Mas, senão, a gente vai pro computador e injeta o payload. Aqui, ele fala pra eu pressionar qualquer tecla. Certo? Como eu já egetei o payload pra fazer uns testes, ele já atualizou pro recate novo. Mas, o restante tá tudo desatualizado. Então, nós vamos entrar aqui no Atmosphere. Eu já posso tirar o cabo, tirar o rig. Vamos pôr aqui o Joy-Con. Então, vamos entrar aqui no Atmosphere e vamos fazer o backup dos jogos primeiro. Certo? Nós estamos aqui desbloqueando, beleza? Tem os jogos aí. Vamos aqui em Album. Vamos procurar aqui o JK. Aqui, ó. Ele tem, beleza? Já tem, não preciso fazer nada. Nós entramos nele. Eu só não vou fazer o backup da Emunand. Ele usa Emunand aqui. Eu só não vou fazer o backup da Emunand, porque eu quero pegar uma Emunand do zero. Deu um pau, não sei por quê. Affirmware, Atmosphere... Provavelmente por causa do pacote. Eu acho que vou ter que jogar o pacote aqui primeiro, gente. Pra gente poder estar mexendo. Talvez por causa do Ricket que eu joguei o payload do Ricket novo. Pra apertar o botão Power, vou ter que segurar pra dar o restart nele. O botão de volume para reboot, será? Ah, o volume. Ah, beleza. O volume já deu. Então, pessoal, deixa eu jogar o pacote aqui, então. Pra não ter erro nenhum. O pacote eu preciso... Não tem problema pra você fazer isso. Então, eu vou aqui... Vou desligar ele. Depois a gente injeta de novo. Power off. Vamos tirar o cartãozinho. O cartão dele... Ele é meio enroscado esse cartão. Então, eu vou pôr aqui no adaptador. E a gente vai pro PC jogar os arquivos novos. Já vamos... Não tem problema nenhum. A gente joga por cima mesmo. Vamos pro computador. Aqui. Então, aqui eu vou na minha pasta Nintendo. Atualização. Pacote GNX. Vamos pegar aqui e copiar o conteúdo. Vamos copiar tudo isso daqui. Copiar. Ele tá na versão 14, pessoal. Quem... Eu não informei aí, mas ele tá na versão 14. Tá? 14 e o Atmosfair tá na 1.3, se eu não me engano. Como nós vamos jogar os arquivos aqui, ele vai ficar atualizado o Atmosfair. O Atmosfair, ele vai pra 1.4. Aí, creio que não vai dar problema ali na hora de fazer o backup. Substituir aqui os destinos. Como eu tô copiando só os negócios, eu falo que não vai ter problema. Não tô mexendo nos jogos. O Atmosfair. Vamos pôr pra substituir. Não apaguei nenhum arquivo. Beleza? Então, já jogamos aí. Vamos fazer o teste agora. Vamos ejetar. Beleza? Ejetamos. Deixar até o Tegra aqui no jeito, se eu precisar. Entendo o switch, atualização, pacote. Soft para uso no PC. O Tegra. Deixa eu deixar ele executado aqui, no jeito. Se acaso eu precisar, tá no jeito. Bora pro switch. E aí, aqui no switch, o cartão de volta. Apertar o power, eu tô acostumado com o meu, né? Só apertar o power tá fácil. Aqui não funciona assim. Tem que pôr o gig. Apertar o botão power. Colocar o cabinho. Como ele tá com o auto-ACM, ele vai mostrar. Olha, ele já entra direto. Tá vendo que não deu nem a mensagem de erro. Por quê? Porque nós atualizamos os arquivos do pacote. Então, aquela mensagem de erro que tava aqui antes na tela preta, pressione qualquer tecla pra continuar, era referente aos arquivos. Vocês viram que resolveu... Opa, eu fazendo coisa aqui. Vocês viram que resolveu. Não aparece mais. Agora ele entra direto no RICATE. Então, o auto-ACM é isso. Você só põe o gig, energiza ele, né? E ele já sobe o RICATE aqui pra gente. Então, ele atualizou aqui. Vamos entrar na atmosfera novamente. E vamos tentar ver se agora ele entra na Rombriwa. Como é que tá a transmissão aí? O áudio, se você estiver ruim aí, vocês me avisam. Então, entrou aí. Agora nós vamos aqui em álbum. Selecionar aqui a Rombriwa... Cadê? Passei. Aqui, JKSV. Não pode conectar. Ah, não. Não é essa. Tô alucinando já. Cadê? Vamos por aqui que é mais fácil. Não sei se tá... Eu esqueço de vocês aí. Quando ver, tô tirando o switch da câmera. Aqui, ó. JKSV. Vamos ver se não vai dar problema nenhum. Tá dando problema. Ele fala da firmware. Será que é por causa da firmware também? Temos que atualizar até a firmware. Por favor. Por via das dúvidas, vamos atualizar a firmware também. Como o programa JKSV é atualizado, essa Rombriwa, ela tá atualizada, às vezes deve ser essas coisas que ele tá pedindo. Sabe? É a atualização de tudo. Então, nós vamos aqui entrar em layout. Vamos voltar no atmosphere. Ah, caramba, viu? Mas dará certo. Esqueci de que a gente tem que colocar o arquivo da firmware. Mas tranquilo. A gente entra no DBI. O DBI deve estar funcionando. A gente tem que colocar o arquivo da firmware. Tá, gente? Pra aprender também, que eu não mexi nesse V1 ainda não. Então, vamos aqui. Vamos entrar aqui novamente em álbum. Vamos por DBI. Nós não precisamos remover o cartãozinho. DBI. RUM MTP Responder. Certo? Vamos conectar o cabo. E vamos passar a firmware no cartãozinho. Deixa eu ver. Ele tá lendo. Tá lendo. Tem que correr aí as imagens. Isso aí correu. Beleza? Tá meio estourada a imagem aí. Vamos pro computador aqui. Apareceu um negócio aqui. Do antes de um install it. Vamos instalar. Não sei se ele precisa disso pra poder funcionar. Avançar. Beleza. Tem gente que falar. Meu DBI não tá aparecendo. Não tá funcionando o meu cabo com o PC. Provavelmente a pessoa não fez isso. Não instalou o drive. Tá? Que nem ele pediu pra instalar o drive aqui. Então, vamos minimizar. Jogos. Nintendo Switch. Firmware. Deixa eu ver se tá aqui. Tá em atualização. Firmware. Tá aqui a última. Já tá descompactado. Então, eu só vou copiar. E vou colar na raiz do cartão. No caso aqui, eu vou em Switch. Tem 23 GB de espaço. Então, tem como eu colocar aqui tranquilamente. Vou colar na raiz. Tá? Tá passando as coisas aí. No Switch também tá mostrando o que que tá falando aqui. Botar um arquivo. Não tá dando certo. Então, nós vamos atualizar a firmware. Se der o erro novamente, gente. Aí, sinceramente, eu não sei. Eu vou fazer o backup só através dos arquivos mesmo. Tá? A gente vai copiar de todo jeito os arquivos e passar pro PC. Então, a gente só faz por esse método. É o que eu gostaria de fazer pela Homebrew também. É, quanto mais coisas você tiver por segurança, melhor, tá? Então, terminou. Podemos injetar. Não, aqui não injeta. No DBI. Eu vou aqui em este computador. Vamos voltar pro Switch. Aqui no Switch eu vou apertar o X. Vou em Exit. Tiro o cabo. Agora, eu vou aqui no alvo novamente. Deixa eu ver se a imagem tá saindo aí. Aí. Vamos procurar aqui, ó. Recate Toolbox. Vamos procurar o Daybreak. Aqui, ó. Daybreak. Install. Cadê a pastinha? Tá aqui embaixo, ó. Firmware 15.0. Vamos ver se vai dar certo. Validou. Tudo certo. Beleza. Vamos colocar pra preservar as configurações. Install FAT32 mais XFAT. Vamos continuar. E ele demora. Sempre demora um pouquinho pra começar, mas quando começa vai rápido também. Ele não demora muito, não. Bora lá. Aí começou. 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 Então, nossa última tentativa seria essa. Tá? Aqui ele tá aplicando o update. Tem que aguardar que ele vai pedir pra gente reiniciar. Vamos reboot. Ele vai voltar no Recate. Vamos em Launch. Atmosphere. Apagou tudo. Não subiu o sistema. Apareceu. As vezes acontece de ele ficar na tela preta. O meu, de vez em quando, dá isso. Ele fica na tela preta depois desse log, sabe? Aí não sobe. Eu tenho que apertar o botão Power, segurar até ele desligar pro completo. E depois eu dou Power novamente. Pode ocorrer isso. É normal. Vamos ver se ele vai subir o sistema. Subiu. Subiu e já entrou em tela preta. Já voltou. Par. Beleza. Então, vamos voltar lá na Homebrew.jksv. É que ele tá com o aptmod também ativo, né? Também pode ser isso que nós não estamos conseguindo. Eu nem me toquei nisso. Então, pra gente tirar aquela mensagem, aperto o R e segura. Vamos abrir qualquer jogo. Manter impressionado ali. Vamos selecionar aqui qualquer usuário. Por falar nisso, eu não perguntei qual usuário que ele usa ali pra salvar os jogos. Então, eu vou ter que fazer backup de todos os usuários, hein? Esqueci de fazer essa pergunta pra ele. Então, nós vamos... Eu falo que vai ser isso, hein? Jksv... Eu fiz a atualização sem necessidade. Tô achando... Era só tirar aquela mensagem. Entrou. Bom, enfim. Beleza. Entrou aqui. Então, nós vamos fazer, ó... Eu acho que tem esse usuário, esse... Esse daqui tem... Quase... Quase não tem jogos. Vamos fazer desses dois aqui. Então, aqui você... Ah... Use o Pishan Cis. Vamos apertar o X pra ver. Aqui, ó... Dupe, Alphur, Luiz, né? Então, vamos fazer essa daqui... Pra fazer o backup de todos. Aí, nós vamos no próximo usuário... E vamos fazer também o do outro usuário. Normalmente, esse backup não demora muito. Também... É coisa... É arquivo pequeno, ó... Cinco mega. Esse daqui que é maiorzinho, ó. Alto... Como é que tá escrito? É alto... Tg... Que a imagem tá meio estourada, né? Eu preciso reduzir o brilho da... Da imagem do switch aqui, pra não ficar estourada. E se eu aumentar aqui, não vai resolver. Vai piorar. Vou tirar o meu switch daqui. Vou reduzir depois o brilho do... Do dele. Não dá pra ver aí o tamanho. É... Pelo visto, ele... Joga bastante no switch, ó. Tem bastante... Save aí pra... Dando backup. Tá travando a live aí. Pra mim, tá travando. Não sei se é porque o meu... Coloquei pra reduzir a imagem. Enquanto isso, pessoal. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa... Quando estiver processando alguma coisa aqui... Eu conseguir responder vocês. Tá? Eu respondo. Qualquer coisa eu deixo aqui. Se for demorar muito, eu deixo de lado aqui. E eu tento responder vocês. Ou mostrar alguma coisa que vocês precisam ver. Aqui tem quase 500 MB de save aqui nesse... Não fala qual jogo tá fazendo o backup, né? Tem bastante coisa mesmo. O meu é rápido porque eu mal jogo... Não. Mal eu jogo no switch. Então, por isso que o meu é rápido. Tá? Depois daqui nós vamos pegar os arquivos do cartãozinho... Jogar aqui pro... Pro computador. E aí formatar ele. Quero formatar até a base... Oficial. A base oficial dele tá parada na versão 9. Nós vamos tentar atualizar. Eu não sei se atualiza. Porque ele tá banido. Esse switch aqui foi banido. Eu não sei se... Se ele vai aceitar a atualização ou não. Tá? Terminou. Agora nós vamos fazer... Ó. Create data. Create... Save data. Não. Então, vamos apertar o B pra sair. Vamos agora no usuário 2 aqui. Vamos apertar o X. E dump all... Katia. Então, deve... Tem que fazer desse também. Esses são arquivos menores ali, ó. Foi rapidinho. Então, beleza. Terminamos. Legal. É ruim como demora muito. Terminamos. Agora nós vamos... Aqui... Remover o cartãozinho. E vamos fazer o backup do cartão. Desligar. E vamos desligar. É que dá sempre um tempo pra ele. Porque se remover logo em seguida... Dá problema. Eu acho que já deu tempo. Dois... Mais um pouquinho. Agora vamos remover. Espero que tenha dado tempo. Vou aqui no adaptador. Agora vamos aqui... Para o PC. Aqui no PC eu vou apertar o X. Então, o meu cartão dele está aqui. Este computador... Ele chama TX NAND. É isso? É um cartão de 500 GB. Eu nem vi o tamanho do cartão dele. É grande, hein? 500 GB. Já está quase tudo ocupado. É muito GB para fazer backup. Olha quantos e-cades aqui, ó. Tudo desnecessário, tá? Por isso que ele pediu para formatar. Porque é bom. Porque vai eliminar tudo isso daí. Sabe? Arquivos que não são necessários. Estão no cartão. Olha, ele estava com a firmware também. Não sei qual a versão de firmware que está aqui. Mas ela é do dia 8 de 10 de 2022. Essa firmware. Que ele está. É um NAND dele normal. Nós não vamos fazer backup. Tem até arquivo de foto aqui. Pasta de foto desse IEM. Então, esse cartãozinho aqui, nós vamos formatar ele. Tem muito arquivo que não. Audiobooks. Tem arquivo que eu acho que nem é daqui, gente. Nem é do Switch. Bom, enfim. Então, vamos selecionar tudo aqui. É muito arquivo. Então, está aparecendo essa mensagem de segurança. Não sei por que. Mas vamos dar OK. Vou copiar. Eu vou clicar com o direito aqui. OK. E vou em propriedades. Para ver o tamanho certinho. Vou ter que arrumar espaço para tudo isso. Eu acho que eu acho que eu não vou copiar. Vou cancelar aqui. Eu não vou copiar a EMUNAND. Porque nós não vamos usar. Ele não tem pasta Nintendo. A firmware também não vou. Porque a gente não vai formatar mesmo. A gente não vai usar. Se a gente precisar de alguma coisa, sabe? Se deu algum problema. Eu preciso. O único problema, assim, é a questão dos jogos. Entendeu? A pasta principal nossa é o JKSV, que está aqui. Está junto com os backups. No restante, eu vou copiar por copiar. Deixa eu ver quanto deu agora. OK. Tem uma pasta chamada Downloads aqui. O que é essa pasta Downloads que está fazendo aqui? Ainda está dando 7GB. Está um pouquinho lento para ler. 17.000 arquivos. Por que está lento também, né? Estou achando que essa pasta Downloads aqui tem coisa. Não está vazia. DCM. Por que tem tanta coisa assim? Eu só não estou entendendo isso. Switch. A Switch e Root nós não vamos precisar. Senão vai ficar muito comprido. Eu vou pegar só o que eu preciso, vai. Porque senão vai ficar muito comprido, gente. O backup aqui. Vou pegar só a JKSV que eu preciso. Eu vou pegar por precaução. Então, vou desmarcar essa. Por precaução, vou pegar a pasta Switch, onde tem a Zombril. Opa. Aumentou o negócio aqui. Então, a JKSV é a Switch. Eu vou pegar aqui o Bootitato, o Bootini. Vou pegar esses arquivos aqui que são pequenininhos, que não tem problema. O Riquet eu não preciso. O Tegra. Vou pegar esse SXOS. Temas não. Esse SEPT aqui eu não conheço. Mas tem só 6 MB. Esse daqui é pequeno, pequeno. Podcast. Nada a ver. Notificações. FTP, firmware não. EMU MMC não. Vamos pegar aqui EMU Ibo. Não sei se ele tem alguma coisa aqui dentro. Download não. Documentos não. Isso não. Vamos pegar a pasta aqui config. Cadê? Ele tem uns cheats aqui. Config. A bootloader. A pasta aqui de... Atmosphere. Eu acho que ele andou instalando um Android aqui. Porque tem coisa de Android. Acho que é só, gente. Vamos aqui. OK. Propriedades. Caramba. Ainda tem. Tem mais de 9 GB, hein. Tranquilo. Não é isso aqui mesmo. Copiar. Vou salvar aqui em jogos. Deve ter espaço. Deixa eu ver. 255. Tem o que aqui? Backup. Restore. Deixa eu deletar essa pasta aqui. Salvar aqui dentro mesmo. Colar. Então, eu vou aqui no... Cadê? Nova pasta 2. Vamos excluir isso daqui. Então, ele está passando aqui. 7 GB. Então, quando... Enquanto ele vai passando aí, pessoal. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta aí para nós. Tá? Alguma dúvida. Vamos tentar responder vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês também. Não sei se vocês que estão acompanhando aí já conhecem o Telegram. Aqui tem... Vocês pesquisem aqui no Buscar. Switch. Doint. Library. Aqui é onde eu baixo meus jogos. Eu gosto muito daqui. Onde eu pego, né? Eles. Tem várias opções aqui. Você digita a barra. Aí você pode colocar para doar. My Updates. São jogos... Conforme você for baixando jogos aqui. Você clica em My Updates. Ele mostra... Seus jogos que você já baixou. Que tem atualizações. É legal também. Os mods. Todos os mods. Os lançamentos que vão ser adicionados. Lista de desejo. Você pode adicionar lista de desejo aqui também. Os tops. Você pode ter top 10. Os new tem. Os novos 10 primeiros, né? Tem várias opções aqui de boot. Texto Flux. Eu não sei o que é. Esse on. TeamFoy. É sobre o servidor. Barra status. A língua. Você pode mudar a língua. Help. E tem o All Boots. Se você colocar All Boots. Ele traz todos os boots que ele tem. No caso, eu uso mais esse. Mas para você que tem aí o Playstation 4. O 3. O 2. O 1. Tem todos os servidores aqui, ó. Você pode conseguir também, né? Pegar por eles. Xbox 360. O original. Sega Dreams. Tem um monte de coisa aqui. Aí clicando aqui. Ele vai abrir. Aqui do lado esquerdo. Para você. E você pesquisa lá. O que você procura. É bem legal esse. Sisteminha aqui. Outra coisa. Vamos. O pessoal está comentando muito aí. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui no. Onde eu deixei aberto. Acho que eu já fechei. Está aqui. Pessoal. Acho que já está acabando, né? Um minuto. Então, vou tentar falar rapidinho aqui. Então, tem o site aí do Costela, tá? O pessoal ficou meio apavorado aí que o GNX parou. Não vai ter mais atualização, né? As próximas. Se sair alguma atualização aí do Switch. Não vamos ter mais a atualização do GNX. Vai ser só a partir do CNX. Tá? Que é a mesma coisa, pessoal. Os dois são amigos, tá? São os mesmos pacotes. Então, muda o layout aí. Como é que fala assim? O papel de parede do Switch, né? As imagens, né? E tudo mais. É o que vai mudar. Aí do seu Switch. Caso você não goste, eu tenho um vídeo antigo aí de fazer essa mudança do papel de parede. De você personalizar seu Switch. Mas aí eu quero fazer um vídeo atualizado. Eu vou soltar ainda um vídeo atualizado referente a isso, tá? Aí caso vocês forem utilizar o CNX e não gostar do papel de parede. Tem a opção de você fazer a edição desses papel de parede e tudo mais aí que você pode mudar no Switch, né? Você pode personalizar com a sua cara, tá? Aqui eu vou fechar pra isso aqui não ficar acendendo. Então, no site dele aqui tem a firmware. Você pode pegar as firmwares por aqui. O CNX, você pega a Homebrew pra colocar no seu cartão e rodar ele no Switch. Tem sites de traduções. Mas eu gosto de usar a Homebrew CNX pra instalar, tá? Que é bem mais prático. E aqui o contato com ele. Procura também no Face, tá, gente? Tem aí os grupos dele pra você poder estar conversando com o pessoal. Quase acabando. Eu achei que já estava no final. Mas tem o pessoal do grupo do Blackpeer. Eu chamo Blackpeer, né? Tem gente que fala diferente. Tem o grupo também do Blackpeer. É um pacote também muito bom, tá? Eu também gosto deles. Então, quem quiser usar, depois eu deixo o link aí. Do contato do GitHub eu não consegui. Mas eles têm o Telegram, se eu não me engano. Ali no Telegram... Deixa eu abrir novamente. Aqui ele tem o grupo, ó. BP Comunidade chama. Pesquisem, caso não tenha o link. Ou depois eu passo o link pra vocês. Vocês podem estar aí... Acessando a comunidade aqui. Aí tem o Geral, tem a Elisabeth aqui, o Bate-Papo, o Suporte e o Software. Então, pra você baixar... Só que eu vim aqui em Software. Tem aqui... O pacote deles chama o BP Kraken. Esse é o completo, tá? E esse é o Mini. O Mini é o quê? Ele só vem o básico mesmo. Aqui eu acho que tem a diferença. Aqui a diferença, ó. O Mini e o Kraken. Então, o Mini é só o básico mesmo. Que é o Atmosfera, o RICATE, o JKSV. Então, só os arquivos básicos mesmo. O Kraken já é mais completo. Ele vem os negócios de temas, pra fazer o SysDVR, né? O PPLAY, o Edison, o Tesla, o MEDU. Vem o Míssel Control, EMUIBO. Então, é bem completo aqui também. Tá? Deixar um likezinho aqui que eu não deixei. Beleza? Agora, vamos voltar lá. Não terminou? Rapaz, eu cheguei a 30 segundos. Eu achei que tinha terminado. Isso porque não salvamos muitas coisas, né? Vamos acessar o cartãozinho aqui. Deixa eu ver se vai aqui que ficou pra trás. Ele vai mostrar? Acho que não me mostra, não. Mas o principal, acho que era isso. A MMC é muito grande, gente. Senão, eu vou ter que deixar a noite inteira aqui o negócio ligado. Pra poder fazer cópia disso. Mas, só o JK aqui, já conseguimos fazer a cópia. Tá vendo os jogos aí? Então, tá aqui o backup de todos os saves dos jogos. Beleza? Agora sim, vamos voltar pro Switch e formatar ele. Deixa eu vir aqui nesse computador. Vamos ejetar. Beleza? Beleza? Aqui no Switch. Esse cartãozinho aí. 512 A2. Vamos pôr ele aqui. Que nem eu falei pra vocês, eu quero formatar ele até na base original. Então, eu vou ter que fazer aquela formatação, né, diferente. O que que seria, gente? Eu pôr o uso giga aqui, apertei o botão power. Apertar mais uma por segurança. Com ele aqui, eu vou pôr o cabo. Ele vai entrar no re-cate direto, porque ele já tá com auto-ICM. Vou tirar. Beleza? Colocar o joy de volta. Agora, nós vamos entrar aqui. Podemos entrar no... Vou clicar pra entrar na base oficial. E agora eu aperto o volume menos e mais junto e mantenho pressionado. E voltou. Então, vamos novamente apertar o launch. Vamos entrar na atmosfera mesmo. Menos e mais. Segura os dois pressionados. Tá voltando. Por que que tá voltando, gente? Não apaguei nada. Vamos tentar entrar normal, sem menos e mais. Ele tá voltando no re-cate. Vamos ver se ele vai voltar no re-cate novamente. Não? Então, agora eu aperto. Não voltou. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu tô com o volume menos e mais pressionado. Porque eu quero entrar na página lá de... Naquela tela branca aí. Essa tela aqui que eu quero. Aqui ele me mostra... Agora que nós estamos na firmware, porque eu fiz a atualização de tudo. Pensando que o problema era esse pra nós fazermos o backup da Homebrew. Mas não era isso. Era outra coisa. Bom, enfim. Então, vamos formatar aqui o console. E apagar todos os dados da memória do console. Beleza? Vamos aqui. Essa funcionalidade só deverá ser usada em circunstâncias excepcionais. Apenas use... Se não ser possível formatar o console. Então, console de utilização... Tá? Nunca fiz isso, gente. É a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Informações para o usuário da conta do Switch nesse console. Se eu conseguir, talvez eu vou precisar da conta dele pra... Depois colocar aqui de volta, hein? Pelo menos numa conta. A versão do console não será alterada. Beleza? Beleza? Todos os dados de softwares armazenados no cartão microSD externo dos capturas ficarão inutilizados. Mas não serão apagados. Beleza? Ele não vai apagar meu cartão por enquanto. Tá tranquilo. Se você formatar o console, não será possível recuperar os dados apagados. Você tem certeza? Certeza eu não tenho, mas vamos. Certeza que eu menos tenho. Formatar. Não toque no botão Power. Então, beleza. Não tocar no botão Power. Será que é demorado? Eu não sei, gente. Nunca fiz. Alguém aí já fez isso? Então, aqui ele tá formatando... Por que eu quero formatar? Porque eu quero que ele limpa a NAND. Tá? Eu quero que ele formata a NAND. Apesar que, pra ele ter sido banido, ele entrou, claro, na Cisnand, né? Fez alguma coisa lá. E na hora de entrar no original, com a conexão com a internet, né? Reconheceu que ele mexeu na Cisnand. E aí bloqueou o switch dele. Eu não sei se isso daqui restaura, tá, pessoal? Porque é apenas uma formatação. Mas eu espero que... Qual que é a minha intenção? É tentar fazer restauração da NAND. Se ele tivesse o backup da NAND, talvez nós tentaria colocar a NAND de volta aí. A NAND limpa, né? Pra ver se dá. Porque eu também não sei como que os caras fazem pra voltar a funcionar o switch bloqueado. Mas tem jeito. Os caras lá são foda. Zero por cento ainda. Será que ele é igual ao Daybreak? Quando começa, vai rápido? Tempo restante. Quinze minutos, galera. Eu vou ter que colocar um jogo aqui pra nós jogar enquanto isso. Será que é isso mesmo? Dois por cento. Já é quase onze horas. Será que demora tanto assim? Três por cento. Tá aumentando o tempo. Aumenta a porcentagem e aumenta o tempo. Nunca vi isso. Deve ser o contrário. Olha lá. Agora baixou. Cinco por cento. Cinco por cento. Seis por cento. É. Aqui parece que vai demorar um pouco, gente. Vamos aqui enquanto isso. Pro computador. Eu vou tentar responder algumas perguntas aí do pessoal. Se vocês tiverem, mande no chat. Mas no chat que eu tô vendo aqui não tem nada. Não sei se realmente é isso. Ou estão mandando alguma coisa aí e eu não tô vendo. Vamos para o PC. Então aqui no PC. Deixa eu ver aqui. Transmissão. Cadê? Cadê? Vamos em comentários. Enquanto isso eu vou acompanhando aqui. Então, é... O que acontece, pessoal? Aqui, eu não sei se o nosso amigo... A tela tá muito grande, né? Eu queria... Ficar ruim pra eu ler. Pra vocês ficar bom. Mas pra mim, ler... Tá difícil aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tá bom. Ó... O que eu queria falar pra vocês, ó... Não sei se o nosso amigo tá assistindo aí. O nosso amigo PlayOne. Ele falou que o dele, ó... O meu tá... O meu dá... Falete. Não atualiza o boot. Será o quê? Fiz igual vídeo, switch, v2, mod, mod, chip. Ele tá falando isso, que deu essa mensagem aqui nesse vídeo. Corrigir, né? A mensagem de... Essa mensagem que dá de erro quando você vai iniciar o Linux. Aí vai daqui, vai dali. Eu fiz umas perguntas pra ele e tal. E não consegui chegar a... Nenhuma conclusão aqui, né? Aí... É... Tentei explicar algumas coisas pra ele. Porque ele tá um pouco confundindo. O que é atualização de mod, chip com atualização do boot. Porque nesse vídeo, a gente atualiza o boot zero. E não um mod, chip. Tá? Nesse vídeo aí. Aí depois... Logo em seguida, o nosso amigo aqui... O... O Cleverson Ferreira da Cruz, né? Falou que... Deixa eu ver se foi ele mesmo. Um diz, ex-fat, v2, esse... Não, isso aqui foi outro... Aqui, ó. Ele fala também, ó. Mas ele falou em outro vídeo, né? Mas sobre o assunto daquele outro. Porque ele tá falando que tá tentando faz dias instalar o Linux e não tá conseguindo. Que dá erro na restauração do boot zero. Aí ele falou a mesma mensagem do PlayOn. Aí... Aqui, conversando com ele. Ele falou que ele tá com um cartão de 32GB. E, ó... SD de 32GB, FAT32. Aí eu entendi o motivo. Por que ele não consegue. Porque... O boot zero, a gente tira esse arquivo aqui da Emunand. Tá? Quando você vai fazer aquele procedimento lá. Daquele vídeo. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Seu canal. Vídeo. Aqui, ó. Quando você vai fazer o procedimento desse vídeo aqui, ó. Corrigir mensagem. Da mensagem aqui pra iniciar o Linux. Você faz o backup do boot zero da Emunand. Certo? Por isso que você tem que selecionar o SD. Aquela opção do Recate SD. Pra ele pegar da Emunand. Pra você ter uma Emunand no seu Switch. Você tem que ter, no mínimo, 29GB de espaço só pra Emunand. O cartãozinho dele é 32GB. Então, como que ele vai ter uma Emunand no cartão de 32GB? Não tem como. Não sobra espaço nenhum. Então, o erro que dá aí. Essa mensagem de falha. De aqui que falhou. É porque você não tem uma Emunand. Tá? Tanto que o Thiago, quanto o PlayOn. Então, é por isso que dá esse erro. Tá? Então, primeiro cria uma Emunand. Tá? Começa a utilizar uma Emunand que dá certo. Faz o procedimento. Tudo com a Emunand criada. Então, pra instalar o Linux. Eu até indico, se não me engano, no vídeo de instalação de Linux. Tem aqui, ó. Instalando o Linux. Se não me engano, eu indico aqui um cartão de 128GB pra cima. Pra poder tá fazendo esse procedimento aqui de instalação do Linux. Tá? Um cartão pequenininho não dá certo. Justamente porque você precisa aí de criar uma Emunand. Um de 64... Bateu a porta. Um de 64... Até vai. Porque se você deixar só o Linux, né? Se você não for fazer dual boot. Deixa eu fechar a janela aqui, gente. Tá me batendo. Tá? Agora, se você for bater... Bateu a porta. Se você for fazer dual boot. Que é utilizar o... Né? O Atmosfera. Instalar seus jogos. Aí você precisa de um cartão de, no mínimo, 128. Tá? Porque 64 vai ser... Vai ficar apertado aí pra você. Tá? Eu ia fazer até um videozinho aqui. Mas como eu preciso mexer no switch do meu amigo aqui. É... Eu não fiz o videozinho provando ainda. Que o eu que dá é isso daqui. É a falta da Emunand. Tá? Aí depois eu falei pra ele fazer um teste. Lá e depois me avisar. Que eu ia fazer também em casa hoje. Mas eu não tive tempo. Tem uma outra coisa que eu queria fazer um comentário aqui. Estou esperando o meu chip chegar. Já está no Brasil. Quem que comentou? Aqui, ó. O... Xemuel. Não sei se é assim que fala. Xemuel. Diferente. Não sei se é inventado ou não. É... Ele fala aqui. Queria saber o risco de usar a Cisnand com o número de séries zerado. E como ela... E como ela... E como ela funciona. Posso jogar online e baixar jogos não oficiais nela? Você recomenda? Respondendo aqui. Você recomenda. Gente, eu nunca recomendo. E não vou recomendar nunca você usar a Cisnand. Tá? Mesmo que o número de séries seja zerado. Que é o incógnito. Que eu não sei falar direito. Acho que é isso. Mesmo que o número de séries fique zerado. Que agora tem essa opção lá. Tá? Eles colocaram pra nós. Eu não recomendo. Por quê? Porque qualquer alteração que você faça lá. Você está usando. Beleza. Mas vamos supor que você mude alguma configuração sem querer. Algum processo. Na hora de você... O que que é isso? Voltar um pouquinho. O que que seria essa mudança da Cisnand? Quando você muda a Cisnand, você está mudando o sistema interno, né? O original do Switch. Aí quando você entra na base oficial, que é a Cisnand bloqueada, que é onde você não tem acesso a nada, assim, pra você mudar nada. Então, se você alterou alguma coisa ali, na hora de você usar a internet e precisar, sei lá, baixar algum jogo, fazer alguma coisa pela internet. E a Nintendo reconhecer que você fez alguma alteração no sistema, ela já te bane. Tá? Então, não é seguro, gente. Não é seguro. O interessante da Cisnand aqui, com o número de série zerado, vamos supor, é se você quer pegar o backup do jogo, pelo JKSV, de passar do original pra base não oficial. Agora, eu não tô certeza, tá? Se você é banido ou não. Se você pegar o backup da base não oficial e passar pra oficial e entrar na base oficial lá e usar esse save. Tá? Eu não garanto se é seguro ou não. Às vezes pode dar certo, não dá nenhum problema. Se você não joga online, creio que não dá problema. Certo? Aí, é só você depois, vamos supor, ah, eu quero acessar a internet e tudo. Você apaga o save e, boa, não dá problema. Mas, eu não arriscaria, tá? Então, a melhor segurança mesmo é você evitar o máximo possível dessas coisas. Entrar em Cisnand, ver o número de série está zerado ou não. Nosso amigo aí, tem um amigo perguntando aí, vamos ver. O JoinPlay. E aí, JoinPlay, boa noite, tudo bem? Eu não sei como eu fiz, mas tenho duas NAND e SX. Que grande é SX? É um NAND para usar HD externo e ATM na NAND. Eu não sei como eu fiz, mas tenho duas NAND, é isso? SX, EMUNAND, a SX EMUNAND para usar HD externo e ATM na NAND. Tá, mas o Join, é Join, né? Você pode chamar assim. Funciona você usar HD externo aí, um SX, junto com a EMUNAND? Porque o pessoal usava muito chip SX, né? O SXOS, por causa dessa função aí do HD externo. Tanto que esse switch que eu estou mexendo aqui, um amigo meu falou que colocou esse chip do SXOS. Justamente por causa dessa função. No caso dele, nem precisava desse modo de chip para poder estar fazendo o desbloqueio, porque ele desbloqueia via software. Mas ele colocou justamente por causa aí dessa função. Tá, aí fica... Se você... Não sei se é isso que eu entendi, né? Que você falou. Mas, se funcionar, seria interessante a gente aprender aí como que faz, porque... É, eu não sei. Funciona não os jogos mais recentes. Funciona... Ah, funciona não os jogos mais recentes. É que faltou a vírgula aí, agora eu não sei se funciona não os jogos mais recentes. Mas deve ser funciona. Não os jogos recentes, deve ser. Então... Ah, legal. Está ainda funcionando, né? Tem... O pessoal fala que é bem lento, né? O... O negócio aí... Na hora de ele ler o HD. Está quase acabando aqui. Deixa eu passar aqui para o switch enquanto isso. Deixar a mensagem aqui de lado. Depende do tamanho do HD. É, pode ser o HD dele era de 2TB, se não me engano. Acho que era 2 ou 4TB. É muita coisa, né? O switch aguenta 1TB só no microSD. Imagina colocar um externo aí de... Externo ainda que é o processo mais lento. Ó, acabou. Ele deu aqui procedimento concluído. Está reiniciando. Agora, só por Deus, o que ele vai fazer? Se ele não subir nada, porque pelo visto eu acho que não vai subir nada. Certo? Nada. Apertar o Power. Nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos... 1 GB. Pegar o GB aqui. Jogos com mais de 10 GB, só uso XCI no HD externo. Ah, sim. É, porque o XCI é dumpado do cartãozinho original. Ele é melhor para esse tipo de função. Então, coloquei o GIG aqui. Vamos apertar o Power. Opa. Apertar o Power novamente. Vamos pôr o cabo aqui USB. Vamos ver se ele continua com o mesmo sistema AutoASM. O AutoASM continua. Beleza, legal. Então, vamos tirar. Ó, vamos entrar... Ver se ele entra aqui também, não sei. Na base original. Para ver como ficou a situação. Está entrando. Eu entrei nesse método pelo Launch. Porque no V1, ele não entra no método que eu entro no V2. Está vendo? Ó o... Ó o... Tinfoil aqui, ó. Isso aqui é Cisnand e suja, ó. Tinfoil. Apareceu o Tinfoil na base original, gente? Vocês estão lascados. Porque... Está suja a... Está suja a Cisnand. Então, o que a gente faz? Entrar na Cisnand para recolher. Aqui ele não vai aceitar a atualização. Ele pede para atualizar. Então, eu acho que como ele está banido, ele não vai deixar a gente atualizar. Apesar que está sem Wi-Fi, né? Definições de internet. Deixa eu colocar a internet aqui. Já está banido mesmo, mas não custa nós tentar, né? Vamos colocar aqui a senha. Espera aí. Ixi, eu me aproximo tanto de mim que eu não estou nem vendo o que... Volta. Cadê? Aqui. Vamos pôr... Vamos pôr aqui. Conectando. Vamos ver se eu não digitei errado. Não, está tudo certo. Ok. Então, entrou. Ex-positivo de atualização. Selecionar, atualizar. Será que ele aceita atualizar, pessoal? Mesmo banido? Ou ele só não aceita nós baixarmos os jogos? Também nunca mexi em switch bloqueado. Pô. Banido. Depois de concluir a atualização, a aplicação serão também. Beleza, ok. Tempo restante. Qualquer coisa, nós podemos entrar na Cisnand lá e tirar essas... Tentar tirar algumas cores de lá para ver se... O que vira também, tá? Mas aquele tinfoil ali não pode estar aparecendo na original, não. É que eu não mostrei para vocês como que eu sei que eu estou na base original. Aqui na configurações, lá onde a gente vê o console, a última opção, tem a versão do switch, que ele estava na versão 9, tá? Eu não mostrei antes para vocês qual versão estava. Mas nós vimos que está na base original quando ele mostra apenas a versão que está. Não aparece nada de firmware, versão de firmware, atmosferas, barra S, barra E, não aparece nada disso. Tá? Mas não vai fazer. Então, o Jayme falando os dev, os dev do ATM, falou que dá para fazer rodar jogos se você ir no HD externo. Mas não, mas não vai fazer, mas não vai fazer. Mas não vai apoiar a pirataria. Ah, sim. O Jayme, sobre isso, de não fazer sentido, tem sim. Tem várias situações que os caras falam que não tem muito sentido, né? Uma vez eu entrei no Telegram ali do pessoal do Blackpeer e perguntei se eu podia postar um vídeo lá, né? Referente para ajudar o pessoal que estava perguntando os negócios. Aí ele falou mais ou menos isso daí. Aí eu nem postei porque vai que ele considera que seja de pirataria, né? Porque não faz o menor sentido. O negócio é referente ao sistema desbloqueado, tá? Eu ia falar sobre ajudar o cara nessa parte aí. Não tinha muito sentido, mas o pessoal é meio assim mesmo. Aqui é tudo entretenimento, tá, pessoal? O vídeo aqui é entretenimento, tá? Não é nada... É assim que a gente fala. Olha lá, tá sujo, ó. Você vai plantar o desenho da nuvem, mas... Tá aí, não tá instalado porque não tá pegando o cartão por causa do desenho. Mas não importa. Tá aí, tá sujo. Então vamos aqui, ó. Em configuração. Eu posso vir aqui também em álbum, pra falar que tá no original. Vai lá, tá vendo? Ele mostra isso. Vamos aqui em configuração. Descer aqui em console. Temos... Deixa eu ver pelo computador. Aí, ó. Versão atual do console, 15.0.1. Então, quer dizer que banido, ele aceita atualizar, gente. Beleza? Então, eu quero tirar isso daqui, mas eu vou pela... Acho que eu vou pela Cisnand. Porque eu não tô gostando disso aqui, não. Vamos aqui, então. Vamos reiniciar ele. Então, a base original já atualizamos. Certo? Que ele queria atualizar o switch. Conseguimos atualizar pra 15.0.1. Vamos, agora, reiniciar ele aqui. Ixi, tá... O tempo aqui... Tá começando a querer ficar feio, gente. Acho que eu não vou conseguir terminar o que eu quero aqui. Vamos ver se o tempo não piora. Ô, louco. Ele reiniciou. Ele iniciou o sistema. Eu não... Eu não queria isso. Então, vamos desligar, já que ele fez isso com a gente. Vamos desligar. Eu achei que reiniciando ele ia parar no ricate, mas ele não para, não. Ele reinicia a base oficial mesmo. Interessante, né? Então, vamos aqui pro rig. Beleza? Apertar o power novamente. Vai, pelo visto. É, pelo visto, saiu. Ó, como formatou, ele tá entrando na base oficial. Tá? Ele não tá puxando o negócio, não. Vamos apertar, ó. O power, vamos desligar. Mas, no meu ver, com o gig, ele não devia nem ligar, né, gente? Não é isso? Vou dar um tempo pra ele. Desligar agora. O cartãozinho tá aqui. No meu ver, mesmo que ele, é, tivesse formatado, você põe a pecinha justamente pra isso. Pra ele não ligar, né? Vou dar uma coisa aqui. Será que é um clique só que a gente dá? Espero. Ligou. Estranho demais. Então, eu vou desligar e apertar o volume menos, pra ver se ele vai entrar no ricate. Às vezes, ele tá dando o auto-ICM direto na base original também. É uma ideia, né? Mas tá relampiando demais, gente. Tô com medo aqui de... dar problema. Vamos aqui em desligar. Beleza? Então, vou colocar o gig, porque não sei se eu preciso dele ou não. Eu já vou apertar o volume menos daqui e segurar. E vou apertar o botão power. Segurar ele pressionado, também ele não entrou. É muito estranho. Eu não tô entendendo. Se ele é o V1 desbloqueado via software, ele não devia fazer isso. Então, aqui vamos em configurações. Aqui tá na última firmware. O cartãozinho já tá também com ricate. Vou plugar o cabo aqui. Deixar ele... O computador tá mostrando, configurando o dispositivo. Esperar ele configurar ele no computador. Cadê o Auto-RSM aqui? Se alguém aí tem o V1 e puder dar uma mão, porque eu também não sei por que que tá fazendo isso. Mas vamos tentar outras coisas aqui. Vamos descobrir. Opções na internet. Desligar. Fica muito estranho. Então, o cabo vamos manter. Aqui é on-off. Tá certo aqui o gigzinho. Será que esse gig não tá funcionando e eu achar que tá? Não tá funcionando. Não funcionou. Deixa eu ver aqui se ele dá o Auto-RSM. Não. Não deu. Vou procurar na internet e ver se é realmente o que ele falou. Se esse switch é desbloqueado via software. Deixa eu ver aqui na internet. Deixa eu ver aqui na internet. Consultar. Então, vamos... Deixa eu ver aqui. Então, vamos aqui pro... Eu tô preocupado com o tempo, gente, que eu acho que vou ter que desligar aqui a live por causa do tempo que tá feio aqui. Vou tirar, pegar ele e trazer ele pra cá. Ele é o xaw70015626465, ô, 6465. Yep, quer dizer que sim, se o videogame é compatível com os modelos RCM Dongle, talvez ele seja a versão 4.1.0. Então, aqui falou que ele é pelo sistema sim. Eu queria, John, entrar no Recate. Se você puder dar uma mão aí, ou quem puder tá assistindo dar uma mão, eu queria entrar no Recate. Eu não tô conseguindo mais, ele entra direto na base original. Aqui, ó, o Auto-SM, mesmo que eu coloque ele, o GIG. Esse GIG, eu sei que tá funcionando, gente. On... Vou apertar e segurar ele até ele desligar 100%. Só pra ver o que ele vai fazer. Aí, apertei. Mantenho ele pressionado. Aí, desligou. Eu vou deixar o GIG ali, só vou colocar o botão, o botão, o cabo, certo? E vou... É, que tem que aparecer o... O ICM aqui. Ele precisa de outro payload. Mas aí, eu coloco o GIG, não é? Aperto o Power, não é pra ele... Eu aperto o Power e ele não... Não dá nada. Ó, o No-SM também. Tô com o cabo conectado. E ele ainda não tá verdinho aqui, ó. Tá relampiando. Então, mas pra eu dar outro payload no V1, não é com o GIG? Eu tô com o GIG aqui. Deixa eu voltar aqui pra você ver. Olha lá. Tô com o cabo, eu tô com o GIG aqui, certo? Aí, o que eu vi no vídeo do pessoal lá, é que você aperta aqui o Power, né? Com o GIG aqui e ele não vai subir o sistema. Só que ele tá subindo o sistema. Entendeu? Esse é o problema. Eu com o GIG conectado, ele tá subindo o sistema. E ele não devia subir o sistema. Ó, tá plugado certinho aí, ó. Sim, no Tegram, aqui... Quer ver? Eu coloco o GIG, aperto o botão Power. Ele não sobe a tela, o certo seria, né? Ele ficar com a tela preta. Com um clique na tela, coloco o cabo. Pelo menos é assim que eu vi nos outros. Aí, você vem aqui no computador. Aqui no computador, aqui, a Helena já lê nela do Tegra. E aqui, eu vou ejetar o payload aqui, ó. Que é o Recate. Tá vendo? O payload tá aqui, ó. Payload.bin, que é o novo Recate 6.0. Já é um atualizado, ó. Ele já tá no caminho. Ele já tá com o outro payload. O problema é que aqui tem que ficar verde. Aí, não tá ficando. Eu sigo até os passos, mas ele não tá ficando, não. O que seria aqui? Boot 0, Boot 1. EMC, Raul, NAND. E aqui, MicroSD, SLCard. Montar como storage. Ah, tá. Eu tenho que colocar no cartão? Será? Não, né? Mas no cartão já tá, já. Já tem o payload no cartão. Só se ele formatou e eu não tô sabendo. Ele falou que não ia formatar. AutoEject, Iminizar, Room, Install Drives. Install Drives. Deixa eu tirar aqui, aproveitar que tá desligado. Eu vou tirar o cartãozinho MicroSD. E vou ver como eu formatei com ele dentro. Eu acho que não... Vou acessar aqui o cartão. Ó, tá tudo aí, ó. O cartão não formatou. Aqui o payload de novo. Então... A questão é que se ele tá com SXOF... O seu também tem SXOF, tá falando, né? Só que tá faltando algum arquivo aqui do SXOF pra ele ler. Aí eu vou precisar estudar aqui pra poder tá fazendo, hein? Que aí eu não sei. Tem que ter um SXOF, a pasta tá vazia. O Icate tá aí. É, eu vou ter que ver a parte do SXOF. Tem o... Você quer ver? Deixa eu tentar resolver online aqui. Vou fazer só uma tentativa. Se não der certo, eu vou ter que encerrar a live por causa da chuva aqui que tá relampiando, que eu tô com medo também. E eu vou dar uma estudada aqui, uma solução. Eu vou tentar pegar aqui do... Do um cara aqui. Switch, qualquer um... SXOF to atmosphere. Continuar baixando. Deixa eu pegar isso daqui. Salvar aqui em jogos. Não, a pasta não tem nada aqui, né? Vou deixar aqui mesmo. Então, aqui. Jogos. Nova pasta. Deve ter acabado. Acabou. Vamos extrair aqui. Pessoal, tô com medo desse tempo. Olha, atualmente eu não sei como é que tá, não. Eu sei que o serviço do pessoal tá em torno de 200 reais. 150 a 200. A média... O Tired... A média é 200 reais que o pessoal cobra. Pra tá colocando o mod chip, né? Fora o... Tô falando só do serviço. Aí depois tem o chip, né? Que tá... Que caiu bastante o preço. O chip na minha época era 900 conto. O chip na minha época. Hoje já tá mais barato aí, ó. Então, temos aqui, ó. Eu vou... Copiar esses arquivos. Tá? Porque aqui fala, ó. SXOS para o Atmosphere. Tá? Eu vou colar direto na raiz. Caso não dê certo, eu vou formatar esse cartãozinho. E... Boa. Vamos tentar fazer sem precisar formatar. Só... Sobrescrever, né? Então, beleza. Vou ajetar ele aqui. Tá? Se não der certo aqui, pessoal. Eu vou encerrar a live e vou dar uma estudada como que eu vou fazer pra subir aqui. Porque no site falou que... Que ele sobe pelo software, né? Então, tem que subir. Onde não estava? Aqui. Aí, já egetei o cartão. Tá relampiando muito. Tô com o gig conectado aqui. Tô com o cabo. Deixa eu tirar esse cabo aqui. Vamos pôr o cartão de volta. Tá? Às vezes eu vou ter que formatar o cartão. Colocar os arquivos certinho. E coisa e tal. Ó, vou dar um aperto no Power só. Um só. Subiu. Olha lá. Ele não pode fazer isso. Pelo que eu sei. Você entendeu? E ele tá subindo. Olha lá. Ele não pode entrar no sistema. Eu tô com o gig ali, ó. Entendeu? Então, o procedimento é esse. Ele não pode subir. Não sei por que não... Não tá acontecendo isso. Vou ter que armar um outro gig. Talvez seja isso. Tá muito estranho. Então, pessoal. Eu vou encerrar a live aqui, tá? E eu vou dar uma estudada. Depois aí, qualquer coisa eu posto um vídeo ou abro outra live amanhã aí. Nós continuamos com a nossa história. Tá? Tentamos... Quem puder aí... Quem assistiu o vídeo ou quem for assistir aí, puder também dar uma mão aí pra nós. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Pra gente corrigir e tá poder... Tá aí subindo o recate. Mas eu... Qual que é o meu intuito? É entrar agora no recate. Eu não tô conseguindo entrar no recate. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aí pro pessoal que participou. Muito obrigado aí o Joinplay e o pessoal que te assistiu. Demora... O AliExpress tá demorando em torno de 15 dias aí pra tá chegando. Tá? Essa é a média da maioria dos produtos. Mas varia muito, né? Tem produto aí que chega com 20, 30. Tem uns até com 50 dias. Varia muito do que você tá comprando lá. Mas é só olhar que o fornecedor dá mais ou menos o prazo. Tá? Eles colocam o prazo bem longe. Porque... É como segurança, né? Mas chega antes. Tá bom. Beleza, pessoal? Valeu aí. Um grande abraço. Amanhã, se Deus quiser, eu consigo uma solução aqui. E continuo aqui pra mostrar pra vocês a sequência. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, pessoal. E até mais. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. O que é isso?